Pode se preparar Hoje é tudo nosso e não tem pra ninguém Vou passar por aí porque eu não admito, contigo não fico de mal Passar e me contou que te viu pelos cantos e achou que não tava legal Vamos parar com essa história, pra que mentir pra verdade Brigar com a saudade, brigar com a saudade Hoje eu preciso te ver, pra te encher de carinho Fazer gostosinho do nosso jeitinho Bota aquele bicho do azul, que é problema da gente ficar todo mundo Bota um sorriso no rosto, aquele balcão vermelho Eu já tô imaginando a gente se amando, se amando no espelho Bota um sorriso no rosto, aquele balcão vermelho Eu já tô imaginando a gente se amando, se amando no espelho Pode se preparar, que hoje tem que não esperar Que hoje tem que não esperar, que hoje tem que não esperar Hoje é tudo nosso e não tem pra ninguém Meu bem, pode se preparar, que hoje tem que não esperar Que hoje tem que não esperar, que hoje tem que não esperar Que hoje tem que não esperar, que hoje tem que não esperar Que hoje tem que não esperar, que hoje tem que não esperar Que hoje tem que não esperar, que hoje tem que não esperar Que hoje tem que não esperar, que hoje tem que não esperar Que hoje tem que não esperar, que hoje tem que não esperar Que hoje tem que não esperar, que hoje tem que não esperar Que hoje tem que não esperar, que hoje tem que não esperar Que hoje tem que não esperar, que hoje tem que não esperar Que hoje tem que não esperar, que hoje tem que não esperar Ele não gosta de ficar com você, deixa o show acabar Que não dá recado que eu quero o seu beijo, não dá mais se aguentar Ele não quer ficar com você, deixa o show acabar que eu tô gravado Que não dá recado que eu quero o seu beijo, não dá mais se aguentar Se eu ganho bem do céu, eu vou até o céu Assim eu não aguento mais Se eu ganho bem do céu, eu vou até o céu Vim sentir meu coração, mamãe Te beijou, me olhando Um mentinho diferente de quem quer ficar Pra me convocar, falando os segredos Pra ligar seu lado, que vai ou não tá Ah, que não pudesse ficar com você, deixa o show acabar Me manda recado que eu quero o seu beijo, não dá mais se aguentar Bem, bem Deixa o show acabar que é tudo nosso, hein Me manda recado que eu quero o seu beijo, não dá mais se aguentar Se eu ganho bem do céu, eu vou até o céu Assim eu não aguento mais Então vem Se eu ganho bem do céu, eu vou até o céu Ai, 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 ai Se eu ganho bem do céu, eu te levo pro motel Ai 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 Não aguento mais, não aguento mais Tira, tira Tô lá em casa Na cama Tirando roupa Hoje você não se sangra, não rouba Só não sangra, comigo vai dar festa Olha que maneiro, amor em bandeira Acabou no meu mão Quando chega sexta-feira Eu vou poupar poder e você não se cansa De facote, dança milhinho Vem no sapatinho, adianta não é pão E se sacode Eu sou uma povarinha de paz Feliz, feliz E tudo nessa vida é você Se arruma me dar linda Eu tô, eu tô, eu tô chegando aí Espera que essa noite é você O somadinho de bota vai quebrar Vem se cura a gente A cuica chora e bate o povo todo balançar Vem se cura a gente Não sãoadinho de bota não Vem se cura a gente Cuica chora e bate o povo todo balançar Pro lado, pro outro, pra trás e pra frente Tô, eu 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 tô Essa é pra todo mundo sacudir Com Péricles, na melhor segunda-feira do mundo Quero ver você avalando no pagode Quando a produzida de caminhão me levante Sai a rodadinha rebolando até o chão Só no bota-boma que vem pelo caminhão Posou no meu pagode, me levou até a lua Fui com você, saiu de toda lua Me chamando de amor, me chamando de paixão Quando você sabe, tá nessa no coração É no pagode É no pagode É no pagode É no pagode Minha mãe, sou de ti e de somar Estou ligado, mas não ainda não olhar Essa bomba que me alzinha dá vontade de me beijar Eu tô na minha e não posso avançar O sinal está fechado, minha pista tem a dar Eu não posso correr, só andar no meu pagode O pagode chega onde a gente quer chegar Eu vou no sapatinho, vou botar e vou gostar É no pagode 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 Solta o corpo Eu tô no meu peixe, eu vou alugando no pagode Toda produzida de copinho Vou ter um corte de saia, rodadinha, rebolando até o chão Só no bota-boma que vem pelo caminhão Posou no pagode, me levou até a lua Sonhando você, essa luta da lua Me chamando de amor, de paixão Cada você sabe pra nós, sabe o coração É no pagode 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 Ozão no meu pagode me levou até a lua Sou eu com você essa noite toda nua Me chamando de amor, de pericão Cada você sabe balançando, balançando É isso, salvador É no pagode Solta o corpo e vem Não para não que tem mais, tem mais Solta o corpinho e vem Não vou de batidão, cheiro, moleque Não consigo dormir direito de tanto Não precisava um bom jeito de te conquistar Ou quem sabe só tem um jeito que eu queimo mais Te dar um cheiro no pescoço Te fazer arrepiar Você dizendo que eu vou chutar Indivíduos e carinhos Quando a mamãe nos amarra Meu irmão deitado de pé Você vai ser minha mulher Solta o corpinho, mamãe Ai, 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 ai Deixa do mas Deixa do mais Deixa do mas Solta o corquinho, todo o mundo vem com a minha Aimado papai Aimado papai Aimado o papai Aimado papai Aimado papai Aimado papai Amanhã, mata devagar que eu não tô comigo de peça. Hoje a roda de samba é com Pericles, direto da melhor segunda-feira do mundo. Olha, não vai demorar pra gente se ver de novo. Já quero convidar todo mundo pra estar comigo na quinta-feira de carnaval na Casa de Itália, no Baile do Gordo. Tô esperando todo mundo, tem eu e Tietê pra todo mundo cantar juntinho. Por exemplo assim, Mô, posso te chamar de mô? Posso te chamar de mô? Posso te chamar de mô? Mô, posso te chamar de mô? Posso te chamar de mô? Posso te chamar de mô? Mais uma vez eu quero ouvir. Mô, posso te chamar de mô? Posso te chamar de mô? Posso te chamar de mô? Mô, vocês vão estar com a gente? Gente, a gente espera vocês na quinta-feira de carnaval na Casa de Itália, pra gente fazer aquela festa. Daqui a pouquinho tem Suel, daqui a pouquinho tem Tiaguinho, daqui a pouquinho tem Harmonia do Samba. E por enquanto eu tenho que agradecer do fundo do coração a essa família linda, chamada Harmonia do Samba. Quero agradecer a Skin, a Grande Vision, a Fotótica, Dia Geo, 99 Pop, agradecer o apoio da JC Ceremonial, Camisetas Loigos, Academias Hammer, Salvador Shopping. Agradecer a realização da HS Produções. Mais uma vez agradecer a FM, o Dia e a Rádio Itapão FM que estão transmitindo esse nosso pagode pro mundo. Mais uma vez, muito obrigado a cada um de vocês por essa noite mágica. E logo, logo a gente está de volta, se Deus quiser. E logo, logo a gente está de volta, se Deus quiser. E logo, logo a gente está de volta, se Deus quiser. E logo, logo a gente está de volta, se Deus quiser. E logo, logo a gente está de volta, se Deus quiser. E agora a gente não consegue dizer nada além Do que para Deus Melhor eu ir Melhor assim, assim E para você também Melhor eu ir, tchau Melhor eu ir Melhor eu ir Melhor eu ir Não era só comigo que você ficava Foi tão difícil ter que chegar E tudo isso foi louca Todo esse tempo eu pedi em vão É difícil Eu tenho que aceitar Meu coração ele não deixa a mão Se vai de novo não tem jeito nenhum não Só me dá Pode, pode, pode explicar Eu não vi Talvez a gente se encontrou na hora errada Eu pensando em amor Você pensou no madrugada E agora a gente não consegue dizer nada Me dizer, me dizer, me dizer, me dizer Adeu Talvez a gente se perdeu pelo caminho Mesmo do seu lado eu me sinto do sozinho E agora a gente não consegue dizer nada, nada, nada Eu vivo e me desfalei Alguém Alguém El tomorrow eu ir – Se não vai me ver – Se não vai me ver mais – Se não vai me ver mais – Se não vai me ver mais – Alema O freio vai dar mais valor pra mim Paragondê, Paragondê, Paragondê Paragondê, Paragondê, Paragondê Paragondê, Paragondê, Paragondê Paragondê, Paragondê, Paragondê A pia tá cheia de louça, o banheiro parece que é de botiguim A roupa toda marrocada e você nem parece que gosta de mim A casa tá desarrumada, nem uma vassoura do poço no chão Meus dedos estão se bolando de tanta cordona que tem no fogão Ô, senhora meu freio, você não vai me ver mais Senhora meu freio, vai ver do que sou capaz Vai dizer que sou eu, logo eu Senhora meu freio, não vai dar mais valor pra mim Paragondê, 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 Paragondê Paragondê, Paragondê, Paragondê Paragondê, Paragondê Vai ficar legal, quero ouvir vocês, quero ouvir, vem! Paragondê, Paragondê, Paragondê Paragondê, Paragondê, Paragondê Música Aí sim, aí sim, aí sim Quero ouvir, quero ouvir, vem Vim tentar te dizer Que foi bom, vamos assim É mais chico, não me sei Me entreguei Vão pra cima, todo mundo Vim tentar te dizer Que foi bom Você é paixão Você tá ouvindo a roda de sangue Daquele dia, com o Pedro e Cris A melhor segunda-feira do mundo A felicidade me encontrou E veio me dizer que é você O meu grande amor O meu bem-querer Anote a nossa cama, nosso lar Na madrugada a lua vem pra ver Se a gente notar Já vai amanhecer Foi tão lindo sonhar Vamos pra cima, todo mundo Vim tentar te dizer que foi bom É paixão É paixão Pode crer Entre quem é você Pois é linda, salvador E tentar te dizer Que foi bom É paixão É paixão Pode crer Entre quem é você Você tá ouvindo a roda de samba Da FM O Dia Com o Péricles Na melhor segunda-feira do mundo Cuidado com o perigo Tenho muito medo De me apaixonar Já sobra o bastante Você como antes Nem sempre aponta Sem medo de errar Sou eu que me consome Sou eu que mando Com o amor Você não dá pé Com o meu coração Você só quer que eu ame Não quero me remuner Me deixar sozinho E cuidar com o do amor Por favor, o Pinto Responde-se a minha oração Eu sei como um só As mães que choram Prendindo a Deus Se promoviam Estou à procura De um amor Sua cura Não encontrar Conhecerás no céu A sua luta na metade Com quem que cura é essa dor E que te preencha Do vidro vazio Faça um beijo sincero Com pro qual eu espero Encontre alguém Que te faça feliz Vou confiar no poder do amor Vou apostar a nossa invencedor Encontre alguém Meu poupido amigo Que seja a verdade Do que é Cristo Não perca Com aspiração no amor Eu juro Deixar-me de cada calor Te dar vontade De amar outra vez Sem medo de errar Como antes Cuidado com o pinto Eu vou o perigo Tenho muito medo De me apaixonar Já sofri o bastante Você como antes Quem sempre aponta Sem medo de errar Sou eu que perco o sono Sou eu que enlouro com o amor Você não dá Trégua pro meu coração Você só quer que eu ame Não quero me reclame Me deixar sozinho E na ponta mão Por favor O poupido responde Essa minha nação Eu sei como sofre Mas nós que choram Pedindo adeus Sempre um amor fiel Estou a procura De um amor Sua cura Se eu encontrar Conhecerás o céu Mas só não tá na metade Não tem que conhecer Essa dor Que te mexe Deixa o momento vazio Um abraço bem de sincero Todo amor eu espero Que encontre alguém Que te faça feliz Não confio no poder do amor Não aposto Não sair vencendo E como em alguém Meu cumprido amigo Que seja a metade Donde aqui estou Não perca Toda esperança no amor Eu juro Fechado Que te traga De dar vontade De amar outra vez Sem medo de errar Como antes se fez Não confia No poder do amor Não aposto Não sair vencendo E como em alguém Meu cumprido amigo Que seja a metade Donde aqui estou Não perca Nunca esperança no amor Eu juro Fechado Que te traga Te dá vontade De amar outra vez Sem medo de errar Como antes se fez Se fez Roda de samba Não entendo Não entendo por que Deixei Eu me abaixo Eu me abaixo Eu me abaixo Me deixo ao menos Eu me deixo ao menos Se trocar Entenda que é o meu lar Dançando Todo mundo comigo Vem, vem Vem, vem Eu me abre Eu me deixo ao menos Sempre que eu vejo Ele somar Onde ese homem Só enlouquecendo Eu me abaixo E essa outra aqui, quem tá bom, quem tá se ouvindo a roda de samba da Efe Mildia, com o Pérez Cris, na melhor segunda-feira do mundo. Estou a te esperar, agora ainda está, aonde? Ah, as mãos de meu olhar, eu estou te procurando, se você tá aqui hoje, levanta a mão e dá um grito. Ah, as mãos de batom, no casaco de visão, como é que eu vejo? Ah, as mãos de batom, no casaco de visão, como é que eu vejo? Ah, as mãos de batom, no casaco de visão, como é que eu vejo? Eu vou, 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 eu Amém. 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 Todo mundo chora! Você tá ouvindo a Roda de Samba da FM O Dia com Péricles, a melhor segunda-feira do mundo! Eu não vou sentir saudade da vontade de me chorar Lembro das noites joias que passamos ao no ar E o que alegra o meu viver é saber Que alegria ao Pai voltar Sempre estou também sentindo a onda do nosso calor Sofrerá sim, não desejo pra ninguém Amor promete pra mim Que vai ser como eu sonhei E que está E o jeitinho que eu deixei É para aquela anje 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 Segura o chá, 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 tchau Segura o tchan, a malta, segura o tchan, segura o tchan, segura o tchan, a malta, hein? Segura o tchan, quem gostou faz barulho aí. Você tá ouvindo a roda de samba do dia, com o cirurgia dos comuns, na melhor segunda-feira do mundo? Tá tudo aí? Ó, o pagodeiro geralmente canta assim Desde de lá desse baixo astral Erra a cabeça em frente ao mal E agindo assim, será vital para o seu coração É que em cada experiência Se aprende uma lição Eu já sofri por amada assim Me dediquei, mas sou todo em vão Pra que se lamentar Se sua vida pode encontrar quem te ame Assim sou combinado Tem que lutar, tem que lutar Não se abarrer Só se entregar A quem te merece Não é saudável, nem te medo Como te traduzir Seu conselho é pra viver Mas tem que lutar Tem que lutar Não se abarrer Só se entregar A quem te merece Não é saudável, nem me dedo Como me traduzir Seu conselho é pra viver Tem uma que todo pagodeiro canta alto assim Vou contar com você, amor Pra chegar Seja onde for Roda de samba da EFM Encontro caro tarde Um lugar de paz Para nunca mais Convive com a dor É Vou contar Com vocês, amores Pra chegar Pra chegar Seja onde for Todo desamor E a desilusão Não tem mais lugar No meu coração Se eu puder entrar No seu coração Você vai me dar razão A pureza da flor Sou eu Eu teu cobertor Sou eu Verdadeiro amor Sou eu Sou eu Sou eu Sou eu A pureza da flor Sou eu Eu teu cobertor Sou eu Verdadeiro amor Sou eu Sou eu Eu quero ouvir vocês Só vocês A pureza da flor Sou eu Eu teu cobertor Sou eu Verdadeiro amor Sou eu Palma da mão Palma da mão, vem A pureza da flor Sou eu Eu teu cobertor Sou eu Verdadeiro amor Sou eu É que a pureza da flor Sou eu Eu teu cobertor Sou eu Verdadeiro amor Sou eu Sou eu A pureza do alcoó, eu tô convertido, verdadeiro amor sou eu. A pureza do alcoó, eu tô convertido, verdadeiro amor. A pureza do alcoó, eu tô convertido, verdadeiro amor. A pureza do alcoó, eu tô convertido, verdadeiro amor. O alcoó, eu tô convertido, verdadeiro amor. A pureza do alcoó, eu tô convertido, verdadeiro amor. A pureza do alcoó, eu tô convertido, verdadeiro amor. A pureza do alcoó, eu tô convertido, verdadeiro amor. A pureza do alcoó, eu tô convertido, verdadeiro amor. Eu tô convertido, verdadeiro amor. Eu tô convertido, verdadeiro amor. A pureza do alcoó, eu tô convertido, verdadeiro amor. A pureza do alcoó, eu tô convertido, verdadeiro amor. Eu tô convertido, verdadeiro amor. A pureza do alcoó, eu tô convertido, verdadeiro amor. A pureza do alcoó, eu tô convertido, verdadeiro amor. A pureza do alcoó, eu tô convertido, verdadeiro amor. A pureza do alcoó, eu tô convertido, verdadeiro amor. A pureza do alcoó, eu tô convertido, verdadeiro amor. A pureza do alcoó, eu tô convertido, verdadeiro amor. Só você tem o meu amor Não tem porque motivo a dizer assim Só você sabe o meu sabor Não tem porque desconfiar de mim Tá pegando a rota do fim Apontou o meu amor, desconfiança tão ruim Foi assim que tanto sonho se acabou Tá pegando a rota do fim Apontou a mão do amor, desconfiança tão ruim E pra cima todo mundo, hein, velho? Bote na palma da mão Vamos de novo Eu não vou me deixar levar Por esses homens, eu disse a doção Vou fazer tudo pra salvar O mesmo que te ama de paixão É melhor você parar Quero ser feliz É você o meu lugar Não tem outra diretriz Eu quero ser feliz Mão pra cima Vai girar, vai girar Vai girar, velho? Bote na palma da mão Calma de novo Só vocês Quero ouvir Calma da mão Calma de novo Tá lindo, tá lindo, velho? Balança, balança, vem Adjaiô 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 Toca as abumbas que a terra é nossa Fiquem na companhia agradabilíssima Dessa família que eu amo Chamada Harmonia do Samba Uma ótima noite pra todo mundo Uma ótima semana pra todos nós Eu espero vocês na quinta-feira de carnaval Na casa de Itália No Vale do Gordo Tá todo mundo convidado Boa noite Boa noite Boa noite Boa noite Quem gostou dá um gritão aí Boa noite 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 A CIDADE NO BRASIL